Hoje se ouve, diz a sua voz Não endureças vosso coração Essas são palavras do Espírito de Deus Que outra vez você ouviu Não resista mais ao convite Nos braços de Jesus cabemos todos nós Ele nos restaura com o toque de seu amor Mas qual será a sua decisão? Para toda culpa e dor Jesus tem a cura Para quem quer viver Ele é o bom Para qualquer sofrer da alma Ele traz a paz Para quem nada tem Ele tudo é Não resista mais ao convite Nos braços de Jesus cabemos todos nós Ele nos restaura com o toque de seu amor Mas qual será a sua decisão? Para toda culpa e dor Jesus tem a cura Jesus tem a cura Para quem quer viver Ele é o bom Para qualquer sofrer da alma Ele traz a paz Se Deus Ele tem a paz Pra quem nada tem Ele diz 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 Pra qualquer sofrer da alma Ele traz a paz Pra quem nada tem Jesus fez tudo Pra quem quer viver Ele é o pão da vida Pra quem quer viver Ele é o pão Ele é o pão da vida Ele é o pão da vida Ele é o pão da vida